Ah, eu vou ser o rei dos piratas, primeiro que você, pai, é isso aí. Eu vou ser o rei dos piratas. Então, pode ser dois reis dos piratas, você e eu? Não, você só pode ser o rei dos piratas quando eu morrer. Então eu não posso ser rei dos piratas. Ainda, mas você vai ser o maior rei dos piratas, depois de mim, é claro. Eu sei, eu sei. Olha o que o Sandy me ensinou. Ah, ah, ah. Ele ensinou a técnica dele? Skywalker. Eu tenho outra coisa também, Pink. Que bosta. Olha aí pra mim. O que você tem? Tô vendo. Ah, aqui? Eu aqui. Interessante. Eu também tenho. Olha aqui também, olha aqui também. Ai, o que? Me dá um tiro em você, viu? Não. Droga, não funcionou. Ah, eu também tenho o hack do rei, só pra deixar claro. E aqui, tem um templo secreto. Vamos entrar. É, então olha aqui que eu queria ver. Deixa eu ir primeiro lá embaixo. Calma aí. É perigoso. Não tem nada aqui, ó. Tem umas frutas diferentes. Mas fruta? Tem fruta aqui dentro? Não, não é fruta do diabo, não. É uma fruta dourada aqui. Pera aí que eu digo. Ah, entendi. Pronto, já saí já. Eu não consigo sair. Nossa, calma aí. Fica parado aí no meio. Olha aqui a fruta, olha aqui a fruta. Ah, ah. Ah, é uma maçã. Fica aí. Estica. Foi. Ai. Oh, meu Deus do céu. Não, eu tô aqui. Eu também, eu também, eu também, eu também. Fica tranquilo. Eu achei ouro também, tesouro. Ah, tesouro. Mas não é One Piece, não é? Não, não é One Piece. Então não serve. Olha aqui, isso aqui é bom, é? Olha aí. Oh, isso aqui é muito bom. Mas esse ouro aqui é falso. Só pode ser o ouro do One Piece. Então, olha o que eu achei ali dentro. É uma fruta meio diferente. Olha aqui. Estranho, né? Cadê? Deixa eu ver. Você comeu. Agora você vai se sentir um pouquinho mal. É, que fruta ruim. Nunca comi uma fruta tão ruim na minha vida. Tá vendo? Fica comendo fruta podre de dentro dos negócios. Vem, me segue. É, é... Ô, pai. Oi. Tô aqui. É... Então, né? É... Acontece uma coisa meio estranha aqui. Eu vou te mostrar, peraí. O que aconteceu? Eu te estranho, garoto. Eu vou te mostrar. Calma aí. Tá bom. Eu espero. Gente, como assim? O que é isso? Meu Deus. Olha isso. O que? Tá bom, né? Eu vou fazer o quê? Peraí. Peraí. Calma aí. Espera só um segundo aí. Rapidinho. Só um segundinho. Rapidinho. Eu tô fazendo as coisas aqui. Rapidinho. Peraí. É... Então, né? Olha isso aqui. Cadê você? Aqui atrás. Aqui. Aqui. Ó. Eita! O que é que isso faz? Você tem o poder de uma fruta. É? Então, você comeu a fruta. Mas qual fruta você comeu? A gorugoro. Gorugoro no meu. É a fruta do Enel. Cadê? Não consigo te bater. É a fruta do Enel. É a fruta do Enel. Odei. Não gosto. Você não gosta do Enel, né? Não, mas eu já volto. Ai! Para de usar esse ataque do Enel, por gentileza. Então, olha pra cima. Tá caindo uns raios ali, né? Então, toma cuidado. Nossa, foi muito desinquirinho, velho. O meu nome desse ataque? Meu Deus. O nome desse ataque? Você destruiu tudo. O nome desse ataque? Exato. É. É. É o Thor. Eu conheço esse ataque de algum lugar. Ah, ah, ah. Eu não consigo controlar. Eu não consigo. Ai. Ah, de usar. Eu odeio o Enel. Você não leva dano pra isso. Esqueceu? Eu sei. Mas para de usar. Você tá quebrando tudo. Que... Ah, 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 ah. Oh. Nossa. Eu já te falei que eu odeio o Enel? Eu já, né? Que você lutou com o trailer um tempo atrás. O que é isso? Ah! O que é que você fez? Ai. Ai. Meu Deus. Vai fazer querer. Você destruiu a aldeia. Eu usei o poder muito estranho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ferrou, pai. Lascou, lascou. Que eu vi uma coisa ali que não é muito boa pra gente. Vem. Onde? Vem cá. Aqui. Eu tô indo aqui. Eu quero ver o que tem aqui embaixo. Não. Vem cá. Marinheiro, marinheiro. Ah, tem marinheiro? Eu bato tem marinheiro. Não, não. Mas tem um almirante. E o almirante? Ah, almirante. Cadê? Eu quero brigar com ele. Não sei. Não, eu quero brigar com... Maquinha de graça! Vai, tá travando tudo aqui. Ah, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo. Calma, relaxa, relaxa. Isso aí, isso aí. Pronto, tá vendo? É. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ai, ligou a minha roupa também. O que é que fez isso? Foi o poder inesperado. O que é que fez isso? Eu sou o Monkey de Luffy e eu vou ser o rei dos piratas. Eu sou o Monkey de Johnny e eu vou ser o rei dos piratas junto com ele. Depois de mim. Que roupa é essa? Não é uma roupa indigna para o almirante. Não, não é que... Claro, vocês quebraram a minha roupa, destruíram tudo. Esse é o almirante Gabriel. Toma cuidado com ele. Ai, você viu o tamanho da testa dele? Eu vi, é bem grande também. Olha lá, ele conseguiu a outra roupa. Como, gente? Como ele fez isso? Eita, eu vou ser o rei dos piratas. É. Ele foi embora. Então, já que ele foi para aquele lado, a gente vai para o outro. Aham, deixa ele lá. Olha lá, olha lá ele lá. Deixa ele lá. Você não usou aquilo, né? Deixa ele lá. Deixa ele lá. Acho que você usou aquilo. Usei bem rapidinho assim, não deu nada não. É, eu percebi que você usou. Então, né? É um poder muito forte, né? O que aconteceu? Muito forte. Meu Deus. O que é isso? Eita. Eita. Cadê ele? Ixi, acho que você destruiu ele. De novo. De novo? De novo. Vem aqui, vem aqui. Olha o que eu achei. Aonde? Aonde? Aqui na frente ali, ó. Me segue aqui. Aonde? Aqui. Volta aqui no buraco que você fez. Tô aqui. Tô vendo você vai aqui, hein? Olha que eu encontrei ali na frente. Eu avistei. Vem aqui. Vem aqui. Parece uma torre de... Da marinha. Da marinha, exato. Tem muito marinheiro ali. A gente tá na área de marinha. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro. Ai, ele não tá mais aqui. Ali. Peraí. Vem aqui. Ai, eu caí na água, eu caí na... Ah, vou, só vou. Ali, ó. Não é não. Não é de marinha, não. Não? Não. Como não? Não sei. Isso aqui... Ai. Ai, não deu certo. Cadê os que fizeram isso daqui? Eita, o cara voltou. Eita, acho que ele tá irritado com a gente. Oi. Acho que ele tá irritado com a gente. Achei melhor a gente correr. Cadê ele? Ele tá pra cá? Eu vou lá ver ele. Peraí. Olha ele. Vamos ver isso aqui rapidinho. Marinheiro! Cadê você, marinheiro? Que pirata ficar destruindo as minhas coisas, destruindo a vila dos outros. Quero ver como é que vai ser isso aqui agora. Como é que a gente tá ouvindo ele? Ai, eu tô ouvindo ele ali. Oi. Ei, olha aqui eu. Oi, tudo bom? Meu nome é Monkey D. Johnny. Não perguntei. O que você tá fazendo? Eu vou ser o rei dos piratas junto com o meu pai? Ninguém te perguntou. Ah, é? Tenta me acertar aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha só. Começou rápido. Olha só. Ó, 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 ó. Ah, eu esqueci. Você te pulou o guia. Mas eu consigo te acertar, sabia? Vem cá. Pra você ir. É. Ei, esse tá roubando? Tá roubando. Eu tô usando o haki. Não perguntei. Ah, é? Rauchoku no haki. Fica tonto aí, vai. Vai. Só eu que sou o poderoso suficiente pra ter o haki do rei. Não funciona. Ah! O que tá acontecendo? Ah, funcionou. Ah! Cadê o meu pai? Vai! Vai! Eu tô enterrando o cara vivo aqui. Vem cá. Vou jogar o que é rodo. Ô, 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 ô. O cara aqui da varinha, menina. Vem cá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu usei o haki do rei dele. Ele tá lá. Ele tá quase desmaiando lá embaixo. Vai de novo, não vi. Vai lá vem. Não, vai de novo, não vi. Lá, vai enterrar ele. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Um, 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 você vai ver poderoso. Um, 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 um. Para de novo. É, eu tô... Faz aquele negócio lá que tu fez. O quê? Ou é o Thor? Exato, aqui dentro. Tem certeza? Pai, pode fazer. Mas vai matar ele. Ah, ele foi embora. Ai, oi, cara. Tudo bom? Corre, pai. Corre. Corre. Eu sou o Thor. Volta aqui. Corre. Que isso? Ah. Ai, tá bem que esse poder não me afeta. Ai. Acho que ele morreu agora, hein. Se não morreu agora, não sei. Não, obviamente eu não morri. Ele tá aqui. Ah, é? Se não me acerta bem, eu sou tipo Luguinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Ei, ele tá roubando porque eu tô usando o hack nele. Ele não tá, ele não tá, ele não tá morrendo. Por que eu sou fantástico? E esse se chama habilidade de desviar. Não, chama-se, é, se é um espectro. Mentira, cadê você? Eu tô aqui, menino. Cadê tu? Ah, esse almirante é muito fraco. Corre, corre. Eu sou o poder errado. Ei, vocês conseguem nem conseguem me acertar? Usei o poder errado. Corre, corre. Ah, ele não me afeta. O que aconteceu? Esse poder não dá certo nas minhas mãos, não, viu? Só vou deixar claro aqui. Ai, meu Deus. Só sei que... Nossa Senhora, tá tudo bugado. Vamos pular de lá? Depois. Cadê o almirante? Acho que você eliminou o almirante. É, acho que... Vamos embora, ele. Para de usar esses poderes de forma impudente. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Me segue. Cadê o navio? Tá onde o navio? Tá pra cá, me segue. Pera aí, pera aí, você tá indo muito rápido. Pulo Supremo! Cadê? Pra onde é? Onde que a gente tem que ir? Ei, cadê você? Eu caí, não! Eu vou... Pera aí! Eu vou voltar. Pera aí. Vem pra cá, vem pra cá. Entra aqui nesse buraco. Aí, vou. Boa, 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 boa. Meu Deus. Me segue. Eu tava fazendo um teste ali, desculpa, vai. Aonde? O que você fez? Eu caí na água ali. Vamos para o navio. Bora! Uhul!